Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal Galera, hoje vamos pro primeiro desafio da temporada 3 que já começou Eu já comprei o passe, comenta aí se vocês compraram o passe da temporada ou não Quero saber aí de vocês E o primeiro desafio é aquele desafio de festa lendária Que basicamente é um deck com muitas características lendárias e alguns feitiços E a gente tem as recompensas top aqui, 50 gemas mais o baú lendário Vamos ver se a gente consegue essas duas que faltam Tipo, eu quero Mega Cavaleiro muito, muito Mega Cavaleiro Nesse último baú lendário Porque é uma carta que eu tô precisando Upar ela pra ficar mais forte no matchmaking lá do 1 contra 1 Beleza, mago elétrico em campo O cara tem bruxa sombria e fantasma real Vou tacar o tronco aqui pra ajudar o lenhador Beleza, vamos tacar agora o arqueiro mágico Nosso deck é de lava, então vamos ver se a gente consegue fazer o lava chegar lá Que é o objetivo, com o cemitério Uma galeta que fez um dano bom até, mano E vocês viram que nessa última atualização teve a mudança do executor Que falam que ia ser muito forte e ia mesmo Só que depois de última hora eles reduziram o dano que ia aumentar E acabou ficando nem tão forte assim, rapaziada Comenta aí o que vocês acharam também sobre essa mudança do executor Você acha que tá forte ainda ou ficou meio fraco com essa mudança de última hora? Vamos, faz dano... Beleza, corre lenhador, corre Quando começar o tempo de elixir duplo, mano Eu vou tacar o lava round 45 segundinhos aí Até começar essa zoeira Agora complicou um pouquinho Vamos tacar um foguetão aqui Nossa, mano, não, mano O tronco acabou me atrapalhando Porque eu empurrei a domadora pra fora do alcance do foguete Isso não foi bom, galera Isso foi um erro meu Feio, feio, feio A gente vai pagar esse erro com a torre, eu acho Ah, não Sorte que o mineiro deu jeito aí Vamos tentar recuperar esse erro E fazer um dano bom naquela torre da esquerda Então, vou fazer o push, hein? Eu acho que quando for um minuto e cinco Ó, tacou zap Ó, louco O cara tá O cara tá gastando zap na torre Que isso, rapaziada Tá até... Tá confiante desse jeito Vamos tacar agora O arqueiro mágico O tronco Pra não deixar essas tropas fazendo tanto dano assim Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tomara que ele não tenha o Drago Infernal Porque isso aí vai ser ruim pro meu lava, né? Vou tacar o cemitério agora Não, mano Mago Elétrico O Mago Elétrico Fica atrás do Lava, mano Nossa Mais suave Acho que a gente vai conseguir levar a torre sim Agora vamos começar o push já com outro Lava Round, rapaziada A gente não perde tempo aqui, não Vamos com outro Lava Ele tacou o Mega Cavaleiro daquele lado Eu vou deixar aquele Mega levar aquela torre Não tem problema, não Ele gastou muita tropa daquele lado Vamos tacar o Len agora Mago Elétrico E torcer pelo melhor agora E tacar só um Mineiro aqui Porque a gente não pode deixar ele fazer as três coroas também, né? Dez segundinhos Não podemos tomar as três coroas Aguenta, tô aí dez segundos, mano Aguenta, tô aí dez segundos Cinco Não, não, não Não, não, não Três Dois Acabou, não Acabou Não, não, não Não é possível Não é possível, rapaziada Não é possível Já volto, mano Não, não é possível Eu vou conseguir as vitórias Quando for dar uma vitória eu volto Tô com raiva já, mano Beleza, galera Agora sim consegui a vitória Por enquanto, né? Olha o cara tá com o Spark Eu tô conseguindo as três coroas aqui E aí a gente vai pra última batalha aí Pra conseguir o Baul Lendário Pronto Agora sim, mano Não, na última parte Eu fui muito, muito amancada, mano Eu não acreditei Que a gente tomou as três coroas O jogo tava ganho, mano A gente vacilou Eu vacilou, né? Agora vamos pegar aqui essa gema E vamos pegar agora o Baul Lendário Se tudo der certo Por favor, me dá um deck de Mega Cavaleiro Qualquer coisa Boa Pedi, veio Pedi, veio O deck de Mega Cavaleiro Que é top De moral Vamos ver como que a gente vai lidar Com o deck dele Vamos ver qual que é o deck dele Deixa ele começar Deixa ele começar a partida Não tô afim de começar, não Ai, ai E mano Essas torres de areia Da última temporada Não combinam muito, né? Não combinam nada Pra falar a verdade Com a arena lendária, né? Ficou meio zoado Vamos tacar aqui Isso Nossa Eu ainda notalizei o Clash Aqui no iPad E tá com a domadora de carneiro Com o nome antigo E com a figurinha antiga, mano Que louco Vocês viram a figurinha dela, né? Tá diferente da atual Beleza Vou conseguir a primeira torre, eu acho É, vou conseguir sim Vou conseguir sim Vou tacar agora o Mega Aqui deste lado Já que ele tacou o Lava, né? E a gente defende o O Lava Round Com, sei lá Mago de Gelo E Bruxa Sombria Porque basicamente É o que a gente tem Pra defender Isso daí Tô preocupado com esse cemitério Só vamos tacar a Bruxa Sombria Pra ajudar aqui no apoio O Mega tá quase levando a Torre lá Que é muito top E beleza, rapaziada Conseguimos Eu acho que vamos Eita, tá com a Bandida Taca com a Bandida Bandida, Bandida, Bandida Bandida Chega rápido Pra proteger a Bruxa Boa Taca o Zap agora Nos Lava Pups Boa, rapaziada Boa Conseguimos muito bem Eu acho que tá encaminhado Essa partida, mano Não vou cantar vitória Porque vocês viram Que aconteceu na última partida lá Que eu fiquei com raiva, né, mano? Ó O cara falou bom jogo O cara tá cantando a partida pra gente Mas O jogo só acaba quando acaba, né? Ô louco O cara tacou agora o Foguetão E acabou Fazendo um daninho Aí a minha torre A Domadora de Carneiro Vai chegar Bom jogo, meu parça Bom jogo Deixa eu ganhar então, mano Pode levar sua torre Não consigo levar sua torre Mas suave, rapaziada Vamos tentar aqui conseguir a vitória O cara tá tentando conseguir As três coras Mas eu vou conseguir Não, ele ia conseguir Uma coroa Eu vou conseguir as três Agora Conseguimos aqui a vitória, rapaziada É E vamos ver agora o baulindário Tomara que venha o mega cavaleiro Vocês acham que venha o mega cavaleiro, mano? Vocês acham que venha o mega cavaleiro? Se você acha, deixa o like, mano Se você acha, deixa o like Nossa Tô tremendo aqui o baulindário O que aconteceu? Deixa eu só tirar um printão aqui Pra thumbnail Rapidão aqui, ó Prontinho O iPad tá meio lento, ó Demorou um monte pra tirar o print Agora abriu o baulindário Vamos ver qual que é Bandida, mano Bandida Infelizmente não veio Mas a gente pode upar a bandida O que é uma coisa boa, né rapaz? Então é isso Completamos o desafio da festa lendária O próximo começa em dois dias e três horas Que eu já fiz estratégia do Mineiro Com esse emote top, mano Então fiquem ligados Pra eu trazer esse desafio aqui pra vocês no canal Se inscrevam Curtam esse vídeo Pra apoiar a Clash Royale aqui no canal Rapaziada Pra continuar trazendo vídeos E se inscrevam no canal Pros melhores vídeos De jogos mobile Aqui no canal Vocês vão ver tudo, tá? Tudo mesmo Todos os melhores jogos Então se inscrevam Atinham o sininho Pra não perder a notificação Quando sair vídeo novo Muito obrigado Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau